Oi gente, é muito doloroso quando a gente ver um ator famoso partir, ainda mais doloroso quando a gente vê que aquele ator estava numa novela, no ar, estava fazendo um filme de muito sucesso e claro, a gente sempre fica chocado quando alguém parte, talvez na hora errada, uma hora antes. Pois é, nesse vídeo você vai conferir atores, diretores, atrizes que partiram quando suas novelas estavam lá, no auge, brilhando na TV brasileira. Mas não esquece, dá uma força para o nosso canal, curte, comenta, compartilha, bloco social, cheio de saudade, começando. Você já pensou na honra que foi costurar para esta família? Que honra, meu Deus, que maneirova! Olha, dona menizinha, para mim não é honra nenhuma trabalhar para a Gran Filho Caloteiro. Eu não sou obrigada a ficar aqui ouvindo as suas insolências. Ah, Ariclê Pérez, começamos em alto nível, um dos maiores nomes do teatro brasileiro e claro, também da TV. Ela que participou da novela Felicidade, brilhou na minissérie JK, A Casa das Sete Mulheres, foram muitos bons trabalhos. Faleceu pouco depois do fim das gravações da minissérie JK em 2006. Ela teria se suicidado, pois já não queria mais viver, mas brilhou muito. Insolente, eu? Oh, meu Deus do céu, está na minha casa sossegada, dando graças a Deus que eu trabalho para gente pobre, mas honesta. Geroga! Por favor, põe essa moça imediatamente para fora da minha casa. Eu sou empregada, não sou eu lixaca. Outro grande nome da TV brasileira que partiu quando seu trabalho ainda estava no ar foi Cassiano Gabus Mendes. Ele teve um infarto do miocárdio, faltando menos de três semanas para o desfecho da novela O Mapa da Mina. Ele escreveu a novela por completo. Escreveu também Marrom Glacê e outros sucessos da TV brasileira. Ele era pai dos atores Cassio e Tato Cabus Mendes e até hoje considerado um dos maiores escritores das telenovelas brasileiras. E com certeza deixou saudade, muita saudade. Como é que eu vou ficar do teu lado, sozinha com você o dia inteiro aqui? Roberto, entenda, não é que eu me sinto ofendida, não. É que não dá mais. Você quer tomar alguma coisa? O que é? Cláudia Magno foi considerada uma das mulheres mais bonitas não só dos anos 80, 90, como de toda a história da TV brasileira. Ela durante pouco mais de uma década sucedeu uma novela atrás da outra na TV Globo. Fez plumas e paetês, brilhou em Fera Radical, fez Roda de Fogo, brilhou em Tieta e infelizmente ela deixou o último trabalho incompleto na TV. Foi a novela Sonho Meu. Ela faleceu no início de 1994, pouco tempo depois de descobrir que era portadora do vírus da AIDS. Mas a gente trouxe uma das últimas cenas dela na história da TV brasileira. Muito competente e muito linda. Ela disse que enviou a carta a uma pessoa muito querida que está arrependida, porque essa carta pode destruir a vida dela. Ela não disse o nome dessa pessoa muito querida? Não, senhor. Pode não ser o que Dona Encaração queria, mas não está morta. Nem esse, nem um outro coronel pode te impedir o que tu quer fazer. Como esquecer e como superar a morte trágica de Domingos Montanier. Ele que brilhou na TV brasileira, veio do circo, veio do teatro e encantou o público de forma geral. E em 2016, durante o intervalo das gravações da novela Velho Chico, a gente perdeu. Foi uma verdadeira comoção nacional e claro que você e muita gente não vai esquecer. Ele tinha 54 anos, tomava banho no São Francisco e aí, infelizmente, foi vítima de um acidente fatal. Mas ele vai ficar na nossa memória por muito tempo, na memória da TV brasileira. A nossa lista tem também outro grande ator. Aliás, comediante e humorista fazia de tudo um pouco, até dublador. O Francisco Milani, de Vamp, da Escolinha do Professor Raimundo, foi convidado para cobrir a ausência de Rogério Cardoso na grande família, quando o ator, infelizmente, faleceu. E aí, ele lá, trabalhando na nova casa, a grande família, e faleceu pouco tempo depois, vítima de um infarto, quando ainda estavam começando os trabalhos ao lado do Lineu e companhia. Grande ator brasileiro. Muito saudades. É o quarto da Raquel. A Raquel, ela... Ela morreu. Muita gente não sabe, mas o ator Gianfrancesco Guarnieri, que não era brasileiro, era sueco, ele brilhou em várias novelas e foi o primeiro Tonho da Lua de Mulheres de Areia, em 1973. O ator participou de Belíssima, em 2006, já bem fraquinho, mas não conseguiu terminar as gravações da novela. Ele brilhou em que reiçoeu muitos sucessos, mais de cinco décadas dedicados à TV brasileira. E, claro, quem viveu para ver esse cara na TV sabe que era grande. Quem também era grande era Luiz Carlos Arutin. Fez novela na Record, na Tupi, na Globo. E durante as gravações da novela A Idade da Loba, da Band, em 1996, ele, infelizmente, nos deixou vítima de asfixia em um incêndio em sua casa, no bairro de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Luiz Carlos Arutin partiu, mas sua voz e seu sorriso eram e são inesquecíveis. Mara Manzan, ela que iniciou sua carreira como atriz de circo, mas logo chegou à TV e chegou para brilhar. Foram muitos os personagens sempre cômicos e que o público adorou vê-la, mas, infelizmente, ela teve que se afastar da TV por conta de um câncer. Ela tinha uma energia que era admirada pelo público e também pelos atores nas gravações. Se vocês pensam que vão se livrar de mim, pode tirar o cavalinho da chuva, que eu vou, mas eu volto. Ela se despediu para voltar, mas, infelizmente, não voltou. Ficou na memória da gente. Em 2009, a atriz foi vítima de câncer do pulmão. Lembra dela, mais um pouco? Ramilo, o seu benzer, a senhora de acertar, a senhora paga tudo que me deve e ainda dá um ano de adiantamento? Tudo bem. Tá bom. Não dá para esquecer fácil essa grande atriz de muitas, mas muitas alvelas. Mas foi em O Clone, como a deslumbrada Odete, que a atriz ganhou destaque com seu inesquecível bordão. Cada mergulho, ó, é um flash. Trabalhou também em Pecado Capital, como Alzira, e em Salse Merengue, como a personagem Sexta-feira. A sua estreia na TV foi em 1994, em A Viagem. E é para seguir essa viagem que as cortinas da vida se fecham para a nossa querida Mara Manzano. Ela parte para o andar de cima, mas deixa o seu sorriso, a sua alegria e vontade de viver como marcas registradas. E nessa lista a gente traz Mário Lago, um dos maiores atores, autores, compositores, advogados do Brasil. Pois é, foram muitas décadas dedicadas à TV brasileira. O ator brilhou em O Clone, fez uma participação especial, era para durar mais um pouco, mas ele já estava um pouco debilitado. E antes de terminar a novela, que foi um grande sucesso, em 2002, infelizmente o ator partiu. Mas partiu para entrar para a história da TV e de nossa memória. Somos fãs de novelas. Não, 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 não. Eu também quero uma explicação, não. Me dá 70 bons motivos para eu deixar ele com o senhor. Pode ser, pano mal. Padame, eu pago em dólar. Ele vai. Vai mesmo. Aliás, eu vou dar uma boa ideia para o senhor. Que ótimo. Ele pode ser o seu garoto propaganda. Sim, porque se ele aparecer assim na televisão, do jeito que ele está, todo mundo vai ficar com pena dele e ele vai vender muito acarajé. Olha que boa ideia. Santinho, você enlouqueceu. Se você fizer sucesso na televisão, você pode desfilar na Ala das Baianas no Sambódrom. Nair Belo estreou na TV brasileira juntinho com a TV na década de 1950. E ela levou muita gente a gargalhadas. Pois é. Ao lado de Hebe e Lolita Rodrigues, foi considerada um dos maiores trios da nossa TV. Brilhou na Record, no SPT, na Globo. Brilhou ao lado de muita gente legal. E até hoje é difícil quem viveu no tempo dela esquecer aquela voz rouca que fazia todo mundo rir. E seu jeito único de ser atriz. O diretor Paulo Biratã foi um dos maiores diretores de novelas da história da TV Globo. Em 1998, enquanto finalizava o grande sucesso daquela década, por amor, ele sofreu um infarto. Ele se preparava para assumir outra novela. Meu bem querer, novela das 19 horas. Ele sofreu um infarto, um ataque cardíaco fulminante e nos deixou aos 51 anos de idade. Até hoje, muita gente diz que foi um dos principais nomes da Globo quando realmente se tornou um dos maiores canais da TV do mundo inteiro. Rogério Cardoso, nosso salgadinho, nosso vovô da grande família, o seu Floriano, nos deixou em 2003. Pois é. Muita gente não esquece desse ator, humorista, comediante, dublador. Ele tinha 66 anos de idade quando sofreu um infarto fulminante naquele ano. Pois é, ele se preparava para mais um ano da grande família e, infelizmente, a gente perdeu esse ator que marcou também nossa história e nossa TV. Vamos lá, a lista segue. É, Lino. Só que eu acho que não vai dar certo, mas de qualquer maneira ela esquece um pouco a vontade de morrer. É uma crise depressiva, foi só isso. É, foi só isso. E isso vai ser muito bom para nós. Porque nós vamos poder esquecer um pouco dela e pensar só em... Thales Ponchacon foi um dos maiores galãs de nossa TV nos anos 1980 e também 90. Fez Fera Radical, fez O Dono do Mundo e, pouco tempo depois de finalizar a novela Os Ossos do Barão, do SBT, ele faleceu aos 41 anos em 1997. Thales brilhou como modelo, brilhou como bailarino, brilhou como ator e hoje com certeza brilha lá nas estrelas. Quem viveu aquela década sabe que esse cara fazia muito sucesso. O E.T. Etevaldo conquistou as crianças do Brasil inteiro no Castelo Rá-Tim-Bum. Mas, infelizmente, foi partir cedo, foi brilhar cedo lá nas estrelas. Foi assim que a TV resolveu dar um fim no E.T. Etevaldo. Disse para as crianças que ele subiu para o céu, que estava brilhando lá em cima. E a gente crê, a gente acredita que até hoje ele está brilhando muito. Wagner Belo faleceu vítima da AIDS, super jovem, com 41 anos de idade. E muita gente que viveu aquela época com certeza lembra com saudade. Walter Avancini também foi um dos maiores diretores de novelas do Brasil. Responsável por sucessos como Chica da Silva, Pantanal na TV Manchete e brilhou na Globo. Seu último trabalho foi a novela A Padroeira. Quando ele estava finalizando as últimas gravações, sofreu um ataque cardíaco e, infelizmente, nos deixou em 2001. Mas brilhou na nossa história, na história da nossa TV. E até hoje, muita gente diz que poucos diretores de novela brilharam e foram tão competentes quanto ele. Que vestido lindo, Cláudia. Delicado. Com esse vestido que você pensava em se casar com o meu filho? Pensava não. Eu vou me casar. Vai mesmo? Tenho certeza. A sua vida, o seu futuro, a sua felicidade. Você destruiu a minha família. Cala a boca! Cala essa boca! Chiara Amaral dispensa apresentações. Foi considerada uma das maiores atrizes dos anos 60, 70, 80. Ela nos deixou em 1989, no Réveillon daquele ano, no famoso acidente do Batombuche, no Rio de Janeiro. Mas a gente vai lembrar com saudade de todos eles. E aí, gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha. Deixa seu recado agora. O que você quer ver aqui no seu bloco social? Um beijão. Tchau, tchau. Tchau.